Para quem não é indicado? Para quem você fala, olha, é melhor não, para o seu caso não, é melhor a gente partir para outra tecnologia que a gente vai conversar. Para quem você não indica? Eu não indicaria para próteses realmente muito volumosas, que eu acho que não vai resolver o problema urinário do paciente, apesar de preservar a ejaculação, e a gente tem que olhar para a parte funcional dele, né? Então, assim, se a bexiga está muito prejudicada, isso também é uma outra preocupação. Então, tem uma bexiga muito grossa, muito espessa, uma bexiga hipoativa, então assim, aí não seria mais indicado, né? O resto a gente tem opções, como por exemplo, pode falar aqui, as opções antes? Claro, deve, deve. Então a gente tem o ROLEP, o BIPOLEP, que é uma enucleação da próstata. Você tem a própria RTU de próstata, que você pode ressecção transuretral, ressecção, né? Tem uma prostatectomia transvesical, via aberta, via robótica, né? Que são opções mais indicadas para próstatas maiores, né? Maiores do que 80 gramas, igual a gente já tinha comentado. E isso vai muito também daí da preferência do cirurgião, do acesso que o paciente, que o cirurgião vão ter essas tecnologias, né? Um ponto também importante é paciente que tem irradiação, né? Que teve a próstata irradiada, paciente que tem câncer de próstata, para você não é indicado essa tecnologia. Câncer de próstata é outro tipo de tratamento, é outro capítulo. Nós estamos falando aqui só paciente que tem hiperplasia de próstata. Por isso que você precisa ser bem estudado, avaliado junto ao seu urologista, ter toda avaliação, né? Com PSA, ultrassonografia, algumas vezes nós utilizamos ressonância magnética, cistoscopia, né? Mas assim, nós estamos repetindo, a indicação é fundamental, 30, 80 gramas. E você pode perguntar, eu tenho a próstata de 100 gramas, o resumo é proibido? Não. Já tem trabalhos, como o Gustavo falou, utilizando. Só que para a população geral e os protocolos que nós temos utilizado, até 80 gramas. Depois que vierem mais estudos sedimentando o seu uso em próstatas maiores, talvez a gente vá fazer adesão. Mas nós dispomos de outras, como o Leonardo falou, né? Então, isso é bem claro, né? As tecnologias estão aí e nós vamos adequar cada uma delas à necessidade e à melhor para o paciente.